O cachorro está quase morrendo aqui. Olha que absurdo, olha o absurdo, para não deixar a criança aí dentro também. Calma, calma, deixa ele respirar um pouco agora. É, deixa ele respirar um pouco. É, deixa ele respirar um pouco. A mais de uma hora o cachorro está preso e o pouco aí. A mulher não criança no colo, o celular é mesmo o que eu não fiz ela. A abjeição do cachorro. Olha o calor que está aqui dentro.